Música Um workshop para contabilistas e empresas foi realizado pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia para divulgar a mudança no sistema de gestão do ISSQN, que entre outros serviços, engloba a emissão de notas fiscais. Hoje as pessoas não conseguem tirar uma certidão negativa, por exemplo, direto da prefeitura. Hoje a gente conseguiu colocar no máximo o cadastro da solicitação, depois tem que passar por um processo mecânico de pessoas analisarem para poder tirar a certidão negativa. Então nós estamos trabalhando para que isso traga agilidade no processo, que o próprio sistema possa responder, mas para isso eu preciso de uma ferramenta que consiga fazer isso e qualidade nos dados. Hoje o contribuinte precisa se deslocar aqui para a central para realizar alguns serviços, como por exemplo tirar nota fiscal avulsa. Mas a partir de fevereiro, tudo será feito de forma online. Hoje, quando você vai tirar uma nota fiscal, as empresas maiores, uma nota fiscal de serviço ou os contadores, eles têm que lançar nota a nota. Com esse novo serviço, eles vão poder fazer a integração entre o sistema deles e o nosso sistema. Antes isso não era possível. A gente chama isso de web service. A desburocratização do sistema vai gerar mais economia e menos gasto com tempo para qualquer profissional. Por exemplo, você vai tirar uma certidão negativa da prefeitura, você precisa participar de uma licitação. Quando você vai participar da licitação, você precisa de um documento rápido, na hora. E se você não tiver esse documento, você perde a licitação. E desse jeito agora, como você vai poder ir no sistema online e tirar, vai facilitar muito e você vai poder tirar isso na hora. Então, você te dá mais oportunidade de participar dos processos com mais velocidade. Dessa forma, tem vários documentos agora que você vai conseguir tirar através desse sistema, facilitando o processo e economizando também.